O Internacional ficou no empate em 0x0 com o São Luís pelo Campeonato Gaúcho, mas uma partida que teve um saldo positivo, pelo menos na avaliação da comissão técnica e também da direção. Isto porque alguns nomes individualmente se mostraram, se apresentaram ao técnico Cacique Medina, entre eles D'Alessandro, que foi o grande nome do jogo. O gringo atuou por 90 minutos e foi o principal jogador do Internacional no meio campo. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Diário do Inter KTO. E claro que o principal assunto é a partida do Inter contra o São Luís de Ijuí. Lá em Ijuí, no estádio 19 de outubro, o empate em 0x0. Mas que se a gente pegar a partida e a análise da comissão técnica, da direção em cima do jogo, o Inter considera que teve um saldo positivo, voltando do interior do estado. Pela circunstância do jogo, pelo fato do Internacional ter colocado em campo um time reserva e principalmente pelo resultado dado a partir de algumas individualidades. E eu vou citar elas aqui. O jogo começou muito movimentado e foi, de um primeiro tempo, muito bem jogado. O time do São Luís, bem armado, taticamente, pelo técnico Paulo Henrique Marques, chegava a assustar o Internacional, principalmente através das investidas do Ariel, que é um atacante de 25 anos de idade, formado nas categorias de base do Internacional. O Inter teve chances com a participação, principalmente, do D'Alessandro no setor do meio campo. Ele encontrou e conectou passes nas principais jogadas de ataque do Internacional. Mas é importante destacar que as chances de maior perigo foram do São Luís. Como, por exemplo, de um chute do Ariel logo no começo do jogo, onde o Kehler fez uma grande defesa e ainda uma cobrança de falta, que aconteceu no canto e que o Kehler fez outra grande defesa. Os destaques individuais do primeiro tempo, D'Alessandro, melhor em campo porque foi o responsável por organizar a equipe do Internacional, do meio para frente, era o cérebro do time. O Medina começou com o D'Alessandro centralizado, o Maurício pela meia-direita e o Caio Vidal pela ponta esquerda, invertendo o pé dos pontas, algo que ele não havia feito ainda no Internacional. E o D'Alessandro foi o grande nome da partida. No primeiro tempo, além do Kehler, que nas situações em que foi exigido, deu uma boa resposta e fez grandes defesas. Na segunda etapa, e aí eu já destaco aqui um ponto positivo do Cacique Medina, porque é a segunda amostra que ele dá para a gente desse aspecto, o Inter voltou o melhor do intervalo. Ajustado também posicionalmente, não permitindo que o São Luís o atacasse e o assustasse como assustou no primeiro tempo, onde o São Luís principalmente atacou os lados do campo, o Inter conseguiu ajustar esse posicionamento e a partir disso teve superioridade dentro do jogo. novamente com o D'Alessandro fazendo uma grande partida. O Paulo Victor cresceu muito no segundo tempo e foi o responsável por grande parte das chances que o Internacional criou e o meio campo do Internacional como um todo. Não se conseguiu a vitória. O Inter criou chances, perdeu alguns gols até, é verdade, mas não conseguiu chegar à vitória, mas ainda assim o saldo é positivo pelas individualidades que eu vou citar aqui agora. D'Alessandro, melhor em campo, cara. O D'Alessandro, ele jogou 90 minutos, porque o primeiro tempo teve 50 minutos, 5 minutos de acréscimo e ele saiu nos 40 minutos da segunda etapa. Então assim, quem achava, não, o D'Alessandro vai jogar só 45 minutos. Cara, ele mostrou que não. E é importante dizer que o D'Alessandro não jogou 90 minutos e saiu só no final porque foram deixando ele como homenagem. Não, ele só saiu no final porque ele era o principal jogador do Inter até o momento em que ele saiu. Ele não sentiu fisicamente em questão de intensidade a partida. jogou muito o D'Alessandro, foi o melhor jogador do Internacional. Era o cara que conectava a maioria das jogadas ofensivas. Além do D'Alessandro, eu vou fazer outros destaques individuais aqui. Paulo Vítor, que no segundo tempo para mim foi muito bem. Ofensivamente, o Paulo Vítor é melhor que o Moisés, ele é mais leve, ele é mais ágil, ele é mais técnico, ele é mais habilidoso. Defensivamente, eu acho que é possível ele provar que tem a evoluir. E o Johnny, no segundo tempo, cresceu muito. Lindoso fez uma partida de Lindoso. Nota 6. O Johnny fez uma ótima partida no segundo tempo, distribuindo o jogo. Como o São Luís se compactava e aí ficava todo mundo junto para impedir que o Inter fizesse o gol, a única alternativa que o Inter tinha era ficar virando bola rápido para tentar achar o espaço. E o Johnny conseguiu fazer isso com muita qualidade. Ele pegava a bola pelo lado esquerdo e virava para o lado direito e tendo um acerto muito grande nesse tipo de jogada. Criou uma situação de gol muito boa, onde ele dá a pressão no campo adversário, rouba a bola e chuta e quase faz o gol. Um bom jogo do Johnny, principalmente no segundo tempo. É importante esse atleta crescer de produção, é importante esse atleta ter confiança, principalmente agora sob os olhos do Cacique Medina. Esses para mim foram os melhores jogadores do Internacional, além do Kehler, que vamos lá, o Kehler é um goleiraço. O Inter tem dois goleiros para mim do mesmo nível, Daniel e Kehler. O Daniel tinha sido o melhor jogador do Internacional nas duas primeiras partidas e o Kehler talvez tenha sido também, depois do Alessandro, o melhor jogador do Inter nesse terceiro jogo. O Inter está muito bem servido de goleiros. Então, destaques positivos para mim, D'Alessandro, Paulo, Vitor, Johnny e Kehler. E aí o outro destaque positivo, e não foi por grandes atuações, mas porque o Cacique teve a oportunidade de testar alguns jogadores. Por exemplo, colocou o Gustavo Maia para jogar, não foi tão bem assim o Gustavo Maia. Colocou o Matheus Dias para jogar, para fazer sua estreia com a camisa do Internacional. Colocou o Nicolas para jogar, para fazer sua estreia também com o time titular. O Cadorini não jogou muito bem, o Nicolas entrou, não conseguiu tocar na bola. Mas é importante lhe dar essa minutagem também para essa garotada, dar oportunidade aos poucos. E isso foi muito positivo dentro da ideia do Internacional para a partida contra o São Luís. Em parte, o Inter agora vai ter uma loucura, porque está voltando de madrugada para Porto Alegre. Treina na quinta-feira, treina na sexta-feira e já viaja para Erechim. E aí vai de avião para Chapecó e de ônibus de Chapecó para Erechim, porque no sábado enfrenta o Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. Essa é a rotina louca do Internacional. Para citar outras informações importantes, e que eu citei aqui, gravei vídeos ao longo do dia, o Inter tem atualizações importantes em relação ao mercado de transferências. Porque o Gabriel está próximo, se aproximou de acertar com o Internacional. O Inter ofereceu um salário de R$300 mil por mês, três anos de contrato para o jogador, ele ganha R$500 mil no Corinthians. O Inter entende que ele é o volante ideal para o estilo de jogo do técnico Cacique Medina. E a outra situação é a do Brian Rodrigues. O Inter dá um passo atrás na negociação pelo Brian Rodrigues e possivelmente adia o processo de contratação desse jogador para maio. Eu explico nesse vídeo aqui, eu só vou colocar um adendo aqui que é importante. Em maio, a janela aqui do Brasil está fechada. Então, se o Los Angeles FC não liberar o Brian Rodrigues até maio, o Inter só poderia contratar esse jogador em agosto, no segundo semestre. complica um pouco mais, o Inter está no mercado procurando pontas. Uma última, saiu a lista dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, das primeiras rodadas. O Inter estreia contra o Atlético Mineiro. Informação importante, o jogo de estreia do Internacional é contra o Galo Mineiro em casa pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO? Olha só, amanhã a gente... Aliás, hoje eu apostei na vitória do Internacional, estava pagando 1,5 e acabei não me dando bem. Mas amanhã tem jogo do Gauchão, tá? O Aimoré pega o Caxias. Esse jogo aqui tem odds bem equilibradas. O Aimoré 2,62, o empate 2,8, o Caxias 2,54. Então eu vou apostar no ambos marcam, que está pagando 2,10. Acho que é uma boa. Joga lá, te registra, coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!